Boulos alerta para a violência política, que tem tudo para aumentar no segundo turno. Como foram os últimos anos para você? Foram bons ou foram ruins? Fala a verdade. Foram bem ruins, né? Porra, teve pandemia, a economia em frangalhos, deve ter tomado um ou outro pé na bunda, não foi legal. E se eu te dissesse que os 30 dias, contados a partir de 2 de outubro, serão os piores dos últimos anos? Você ia ficar tranquilo? Não, né? Pois é. Porque quem está dizendo isso não sou eu, é o Guilherme Boulos, Ana. Diz que os 30 dias, contados entre o primeiro e o segundo turno da eleição de 2022, podem ser os piores dos últimos anos. Por quê, porra? Violência política é a resposta que eu não queria dar. Se eu tinha um segundo turno, eu não tenho a menor dúvida que ele vai ser os 30 dias mais difíceis dos últimos anos no Brasil. E não estou falando aqui propriamente de dificuldade eleitoral, eu acho que o Lula é o favorito para ganhar as eleições, inclusive com condições de ganhar no primeiro turno. Eu estou falando desse clima de ódio e violência política que o Bolsonaro semeou na sociedade brasileira. Isso vai ser intensificado no eventual segundo turno de uma maneira atroz, porque essa é a linguagem dele, essa é a forma como ele joga, como ele faz política, é a todo momento querendo incentivar mais os seus seguidores ao extremismo, à violência, ao ataque, ao golpismo. Então, eu fico muito preocupado com o que possa acontecer em termos de violência política, de vítimas, no eventual segundo turno. E essa é uma das razões, Thales, que eu acho que é necessário um esforço concentrado nos próximos 20 dias para resolver a fatura no primeiro turno. Eleger o Lula no primeiro turno é essencial, do meu ponto de vista, para que a gente possa dar uma derrota mais forte ao Bolsonaro e enfraquecer a sua articulação golpista. Porque o fato do Bolsonaro ter baixado o tom sobre urna eletrônica no 7 de setembro não nos iludamos. O Bolsonaro, se depender dele, vai tentar Capitólio, vai tentar deslegitimar resultado eleitoral. É impensável uma cena do Bolsonaro passando a faixa, dizendo, olha, a eleição foi limpa, eu estou aqui fazendo um governo de transição. Isso não dá para imaginar uma cena como essa. Então, justamente por isso, ganhar no primeiro turno isola mais o Bolsonaro. Ganhar no primeiro turno faz com que o seu desespero golpista tenha menos eco na sociedade. Muito bem. O Boulos diz isso em que condição? Ele está colocado como candidato a deputado federal, deve arrastar bastante gente com ele, inclusive deve funcionar como um puxador de votos. E, claro, está apoiando a campanha do Lula. Então, a gente sabe de que lugar ele está falando o que ele está falando. Mas aí a gente precisa saber se o que ele está dizendo tem algum amparo factual. Assim, vamos lá. A situação de 2022 é única, é atípica. Não tem nada no passado que gere alguma comparação confiável. Mas o que a gente pode fazer? Vamos comparar mesmo assim com 2018. 2018, a violência política foi maior no segundo turno ou no primeiro? Tinha gente medindo? Tinha. A agência pública. Olha lá. Violência eleitoral recrudeceu no segundo turno. Recrudeceu para você que no café da manhã comeu pão com margarina e não dicionário Aurélio, significa intensificou. É isso, doutorana? Ficou pior. O segundo turno das eleições presidenciais seguiu a mesma tendência de violência contra eleitores, minorias, ativistas e as próprias instituições. Uma urna foi queimada, jovens apanharam na rua e foram xingados apenas por estar com camisetas ou adesivos de candidatos. Mas os casos registrados pela pública ao longo de duas semanas mostram que a violência foi ainda mais brutal do que no primeiro turno, em especial na região nordeste. Houve três casos de homicídio no Ceará, atualmente investigados pela polícia estadual, e um em São Paulo. Duas das vítimas eram apoiadores de Bolsonaro e dois agressores, partidários seus, acreditam testemunhas. Muito bem. Quando você ouviu ali atualmente, fique sabendo aí que essa reportagem é da época, né? Então lá se vão três, quatro anos. Ana, tem um gráfico ali para demonstrar o que aconteceu no dia do segundo turno? Nossa. Dá um pico lá, com 28 casos de agressões registradas naquele dia, mas aquilo era 2018, entendeu? Aqui a gente está em 2022, depois de quatro anos de promessa de violência política, depois de, sabe, 7 de setembro, bicareta golpista, depois de liberar a arma, depois, exatamente, milhares e milhares e milhares de permissões para armas, depois de instalações de milhares e milhares de clubes de atiradores. Então, isso aqui, meio que dá razão para o que o Boulos está falando, né? Porque, beleza, você tem que desconfiar do que ele está dizendo. Ele está colocado como candidato, a campanha que ele está apoiando se beneficia da tese que ele está colocando para a gente, né? Mas aí, Ana, além desses números de 18, a gente tem um outro depoimento dele que funciona como uma defesa dessa tese, que é o próprio Boulos está virando um para-raio da violência política. Olha lá. Feira-feira à tarde, em São Bernardo do Campo, no Calçadão Comercial, a principal rua comercial de São Bernardo, que é a Marechal Deodoro. Estava eu e a Idiane Maria, que é minha candidata a deputada estadual, fazer uma panfletagem, uma caminhada com mais 30 pessoas da campanha e tal. Enfim, a gente tem feito isso diariamente. E fomos entregar panfleto para o cidadão que estava lá na calçada, ele rejeitou o panfleto e falou, não, aqui é Bolsonaro. Até aí, isso acontece, com frequência, é parte do jogo. A Idiane Maria, minha companheira que estava junto, foi tentar dialogar com ele, o que também é absolutamente normal num processo democrático eleitoral, dialogar, mas por que Bolsonaro e tal? E ele falou, eu sou Bolsonaro e estou armado. E botou a mão na cinta, no cabo da arma. Isso, a luz do dia, com muita gente passando. Foi um negócio muito rápido, a cena tiraram a gente, a nossa equipe tirou perto, ele saiu andando, nós não conseguimos identificá-lo por foto na hora. Mas no dia seguinte, no sábado, a gente entrou no Ministério Público Eleitoral com uma denúncia crime, pedindo, inclusive, a requisição das câmeras de segurança, porque é uma zona comercial muito movimentada, as lojas têm câmera de segurança. A nossa expectativa é que essa semana a gente consiga identificar a figura que fez isso, porque nós não podemos normalizar, Fabiola. Por mais que ele não tenha sacado a arma, mas só o fato dele se sentir à vontade, numa rua pública, durante o dia, de dizer, estou armado, botar a mão na arma, fazer uma ameaça, mostra o clima que estão as coisas. E, aliás, aconteceram coisas muito mais graves do que uma simples ameaça. Na semana passada, o eleitor do Lula, uma pessoa de esquerda, foi assassinada a facadas no Mato Grosso por um bolsonarista a partir de uma discussão política. Então, nós vivemos uma situação grave e essa situação é estimulada diretamente pelo discurso de ódio do Bolsonaro. Nós não podemos normalizar e também nós não podemos deixar com que isso intimide, intimide a esquerda de estar nas ruas, intimide a campanha do Lula de estar nas ruas, as nossas campanhas, a minha como deputado federal e a tantas outras, de estarem nas ruas, porque, senão, o jogo do Bolsonaro funciona. Você tem medo, Boulos? Você tem medo? Fabiola, eu acho que, na situação que nós estamos vivendo no Brasil, medo é o sentimento que tem dominado o país diante de um genocídio, diante de agressões, diante de um presidente que ameaça a ditadura. A coragem não é não ter medo. A coragem é mesmo, diante de um sentimento de medo, a gente não se deixar imobilizar. É a gente poder continuar fazendo o que a gente acha importante fazer. E, no meu caso, fazer campanha, estar nas ruas, dialogar com as pessoas, virar votos e trabalhar para derrotar o Bolsonaro e acabar com esse pesadelo logo em primeiro turno. Pergunta tão curta, tão direta, porém tão difícil de fazer, essa da Fabiola, né? Tá com medo? Repito aqui para a Ana. Tá com medo? Ah, vou me apoiar na resposta do Boulos aí. Tô? Mas qual é a alternativa? É aceitar o que está acontecendo? É não fazer nada? É dizer, ah, então deixa como tá. Porque se eu tô com medo agora, tem gente que tá com medo há muito tempo, todos os dias, e que tá na rua, e que tá sofrendo. Não tem alternativa. Entende? Entendo, doutora Ana. Entendo bem. Entendo bem. E eu acho que dizer que tá com medo é uma coisa muito corajosa. Você conhece a Brusinhas? Porque, numa boa, eu acho que a Brusinhas conhece você. É, eu tô falando sério. Não é, Brusinhas? Tem os seus memes, as suas séries, tem as suas causas sociais e tem os seus valores. E olha, isso não se expressa só nas estampas, não. As malhas são de algodão sempre certificadas. Tem respeito ao meio ambiente, a quem trabalha e a quem compra. Não importa o que você leve, você tem tudo pra receber um pacote generoso. porque de quando em quando rolam uns brindes maneiros. Sem falar que as camisetas tem um cheirinho bem gostoso. Você pode dar uma olhada na loja brusinhas.com que, aliás, é a única que eu conheço que tem um frete fixo bem camarada pra todo o Brasil. Você também pode ir atrás da Use Brusinhas nas redes sociais pra ler um monte de depoimentos de um monte de gente bem satisfeita. Ah, também tem a raposinha. Só vi vantagem. Tchau, 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 tchau Obrigado.